olá amigos do canal irmãos na obra opinião sincera um vídeo meio diferente é bem diferente olha só estamos aí fazendo um vídeo hoje bem diferente hoje e se você quer saber o que vai acontecer e fica ligado com nós aí fica ligado que já já você vai saber olha só adivinha onde é que a casa uma pessoa agora vou passar ali no mercado vou comprar algumas coisas vai ser um café da tarde assim meio bem especial né super útil especial uma pessoa aí e você vão gostar e fica ligado fica ligadinho no vídeo aí que já já você não tá vendo vou passar no mercado agora comprar umas coisinha boa para o café coisinha bem boa mesmo bem novinha na padaria ali vocês já vão ficar sabendo aí então fica ligadinho aí não sai daí que já voltei mãe bom pessoal eu vou fazer uma surpresa para ela e quero ver como é que ela vai receber vocês vão achar bem legal é muito importante você não esquecer de se inscrever no canal deixar o joinha compartilhar o vídeo se você não é inscrito ele se inscrever e agora vocês vão ver onde vou tá indo aí se liga na dica e olha só não perde não perde acho que vai ficar legal vamos lá para casa dela agora tomar aquele café comprei umas coisas bem legal você não tá vendo lá tá bom vamos lá o sol tá se pondo fica meio contra a luz aí atrapalha um pouco a gravação da câmera mas não vamos deixar isso nos abater vamos lá vamos lá que vai ser bem legal aí olha aí final de tarde bem movimentado vamos lá tá vendo aí bacana aí aonde será que nós vamos você vai gostar e até já tô gravando isso aí pessoal sabe por quê porque o pessoal fez um comentário a respeito dessa situação aí perguntou quem era a pessoa e hoje você não tá conhecendo então então aí fica já fica a resposta não a gravação do vídeo vamos dizer assim estamos chegando 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 aí a casa é essa aí será que ela tá esperando nós ver né bom que você quer que a família e umas olá também cê coisa amartei ó bom então marris vamos ver vamos ver na times chegando aí ou de casa hoje oi boa tarde boa tarde boa tarde vivenho cocktails tomar um café aí Pode ser? Pode, claro. Tudo bom? Tudo bom, daí eu vou escutar. Olha aqui a casa dela, a gente tá na casa dela hoje aqui ó, olha aí, casa dela aí cheia de, olha aí, que coisa bonita, olha aí, isso aqui é Antúlio o nome, né? Antúlio, é Antúlio e essa aqui é uma jiboia, né? Olha aí, cheio de ornamento, as coisas no mercado que veio ali, olha o que que veio ali agora, o que que veio aí vovó, ali ó, coxinha de prango, pão de queijo, lembra? Parece um café colonial da serra, suco de uva, o que mais que tem aqui, cueca virada aí, olha aí, rosca doce, rosca salgada, tá, enquanto a vovó vai preparando ali, ai que burro! Aqui ó, mais os ornamento aí da casa da vovó, olha aí, olha aí, que cafezão aí, ah, que maravilha! Agora vai dar pra ver melhor aqui ó, a mãe botou aqui no pratinho aqui ó, a Maristela fez bolo de cenoura com chocolate, aqui é cueca virada, aqui é pão de queijo, aqui é pãozinho folhado, suquinho de uva, parece café colonial de gramado ali ó, quem já foi em café colonial? Ih, tá brincando, não chega nem perto, coxinha recheada de frango, tudo novinho, feito na hora, aqui é rosca doce, salgada e doce, duas rosca aqui também, tô esperando a, a dona Lícia ia prontar pra vir pro café, tô esperando, e aí já já nós vamos degustar isso aqui, a gente vai conversar um pouquinho com ela, e daí vocês vão tá vendo aí. Dois mil anos depois. Então tá pessoal, como havia prometido, nós viemos na casa dela, e tem alguns comentários aqui né, queria saber quem é, quem é a véia que diz aí, que aparece nos vídeos, é a minha mãe, essa senhora aqui, e a gente tá aqui hoje pra, hoje é domingo né, você vai tá na sua casa no domingo, no dia do domingo, contemplando aí a, né, com a sua família e assim, junto com o pessoal, com a sua mãe, e a gente, eu vim aqui, né, essa é a mãe dos irmãos na moda, né, minha mãe, mãe do José e do Rogério também, e que se não fosse ela, não teria a gente fazer esse trabalho não, né, ela nos cuidou, nos deu amor, nos deu carinho, e nos fez chegar até aqui, então nós somos gratos pela vida dela, pela, pelo que ela fez pela nossa vida né, que ela nos cuidou, e a gente conseguiu chegar até aqui com a bondade dela, com a ajuda dela e a bênção de Deus então. E aí, como a gente tinha no comentário, aí quem queria saber quem é ela, quem é aquela velhinha que gosta lá, que eles aparecem lá, que isso é verdade, então é ela, a gente fez o meme dela, é ela aqui né, é ela que aparece. Aquela velhinha, isso que é verdade, isso é verdade, é ela. Aí tem um comentário no Face, também tem no Instagram, pessoa comentando, ah, gostei daquela velhinha né, e a gente tá aí respondendo, fazendo a homenagem hoje, vindo aqui tomar um café. O José não tá aqui com nós, nem o Rogério, mas eles estão em outra atividade aí, pra combinar fica meio ruim, pra fechar nossas agendas fica meio ruim. Então, estamos aqui, né mãe? Essa é minha mamãezinha do coração, essa que é minha mamãezinha do coração, a nossa matriarca, dizer assim né, e tem 80 e quantos anos ela tem? 81 anos. Olha daí, uma peça de Deus, firme e forte. Até o dia que Deus chamar ela, Deus é que sabe todas as coisas. Tá aqui, na forte e na saúde né, minha mãe? Tá abençoando nós todos. Somos sete irmãos, tudo com saúde, bem, chegamos até aqui com a ajuda de Deus. Então tá, dito essas coisas então, vamos compartilhar um café aí né, e eu vou pegar o café ali, e o leite. Aqui tem leite pra mim e a frioleira. Vou tomar um pouquinho e o café. Vamos ver aqui. Ela vai tomar café com leite ou eu vou tomar sol? Café? Ela quer que esquente o leite? Não, só café. Café preto? Tu quer leite? Eu vou tomar, vou tomar leite. Até esqueci do leite. Esqueci do leite. O leite tá bom. Não, mas eu, 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 tá bom pra mim, tá bom. Eu vou tomar leite. E o café tá quente daí eu não gosto muito quente. Daí eu boto o leite e ele vai dar mais frioleiro. Tá beleza. Ah pessoal, outra coisa também, eu queria agradecer a vocês aí tá. Porque nós temos, cada dia tem aumentado o número de inscritos. Eu não tenho nem palavras pra agradecer a vocês assim. É a maior recompensa que tem assim, eu ver o canal crescendo e aumentando o número de inscritos. Essa é a maior recompensa nossa. E eu quero agradecer a vocês que cada dia tem só aumentado. Cada vez mais. Aumentado cada vez mais. E peço pra você não esquece de compartilhar o vídeo e se inscrever se você não é inscrito, tá. Isso é muito importante. Então o canal tá só subindo e tá vindo bastante coisa nova por aí, tá. Futuramente vai ter, você vai poder contribuir com o canal também. Vai ter uns post-its pra você que você vai ganhar. Vai ter coisa legal aí. A gente quer fazer outra live também. A gente fez uma, começou agora. Não sabe muito dessas coisas, quer fazer a live também. Enfim, estamos caminhando devagarinho. E tá crescendo graças a vocês aí de casa. Graças ao compartilhamento de vocês. Então a ajuda de vocês é muito importante. Então vamos lá. E o açúcar, essa luz é adoçante ou açúcar? O açúcar. O açúcar também? Uhum. Ah, eu também. Então tá, pode botar aí. É muito importante, pessoal. A gente tá com essa... Muito importante assim a gente ter esse convívio com a família, né. Embora que a gente trabalhe também, eu trabalho demais assim. Mas é sempre bom você reservar um momento pra sua família. que você ama. Ultimamente eu trabalhei demais, mas eu tô procurando e trabalhar menos e viver mais um pouco. Estar mais perto das pessoas que você ama, né. Sua família, sua esposa, seus filhos, seus irmãos. Podia estar mais perto um do outro, né. Eu tenho procurado também ter bastante momento assim com o José, com o Rogério pra gente estar perto um do outro. Ah, que café bem bom. Nós temos uma nossa amiga aqui que não quis aparecer, que ela tá aqui também. É minha sobrinha. Filha da minha irmã mais nova, Gisele. Tá aqui a Bruna, ela tá quietinha ali. Mas só que ela viu a mesa aqui, pessoal. Ela tá doidinha pra chegar aqui, junto do Márcio. Nós vamos convidar ela pro café. Ela tá nos bastidores ali, ela tá só cuidando. Vem, Bruno. Vem tomar café com nós aqui. Vem que tu vai aparecer pra todo o Brasil pra te conhecer. Eu acho que ela tá fotografando. Vem aqui. Vem aqui. Parece que dá um oi. Vem cá. Ainda mais que ela é uma designer, amiga nossa aqui, sobrinha. Parcerona nossa aqui, né. Olha aí. Vamos tomar um café com nós. E esse é o Fred. Sem vergonha. Olha o Fred ali. Parece o Farpa. Tá, pessoal? Fica ligado aí. Pra nós aí. Olha aí. Vamos, Bruno. Vamos tomar um café. Olha aí. Eu não falei pra vocês que a Bruna ia se render, ó. Não ia resistir, ó. Olha só. Bruna. Aproveita. Olha bem pra câmera ali. Manda um Feliz Dia das Mães pra tua mãe também que tá no trabalho agora. Faz uma surpresa pra ela. Né? Aproveita aí o momento. Pra dar toda a declaração de amor pra tua mãe e pro mundo todo. Mãe, Feliz Dia das Mães. Olha aí. Que legal. Sabia que o nosso canal tá indo, sendo assistido no Canadá, Estados Unidos, Portugal. Tá indo longe. Tá indo longe. É. Tá indo longe, mamãezinha. Só vai fazer sucesso. Isso é verdade. É. Em Portugal. Uhum. 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 Eu me identifico em Portugal. É? Eu acho que todos nós, né? Nossa descendência. Eu gosto também. Eu gosto muito de Portugal. Um país que eu ia nos Estados Unidos também. Flórida é um lugar. Quem sabe um dia nós cheguemos lá, né? Se eu tiver a oportunidade de conhecer, eu ia conhecer em Portugal mesmo. Eu acho que é muito, muito bom lá. Muito lindo. E as pessoas também são... Os portugueses que eu conheci aqui. São hospitaleiros. Hospitaleiros. Simples. Humildes. Olha aí. Olha aí. Já vai o nosso abração aí pro pessoal de Portugal. É. Eu conheci. Estados Unidos. Outro lugar. Eu conheci um vasal de idosos e uma... Eu acho que era uma neta. Quando eu era jovem. Eu tinha 15 anos por aí. 15 anos. E... Eles eram muito, muito, muito queridos eles. Muito queridos. Tanto a neta como os avós. E eu me encantei com eles, né? Porque... Eles eram de classe média e eu... De classe pobre. E... E a moça assim... Ela me encantou. Pela humildade dela. E Portugal também é... Tem um clima tropical que nem aqui, né? No Brasil também. Lá tem inverno, tem verão, tem outono. Bah! Tem a estação da primavera em Portugal. Lá lugar assim. Quando começam a floreir as coisas. É maravilhoso. Hum. Deve ser lindo. Qual é a doce? Aquela de lá? Isso aqui é a doce. Tem que pegar café. Deixa o café caçar. É ó. Esqueci de botar o café aqui na mesa. Agora tem que ficar pegando aí. Eu queria conhecer as castas de Portugal. O café... O café furou. Furou, Guizé? Por que tu botou isso tudo para mim? Não quero. Olha que a gente... Eu não contava com a bunda tomando café. Ai eu gosto de passar café certinho. Nós temos uma convidada essa aqui A mãe tinha esquecido Da convidada essa Bom pessoal, vocês viram ali que tinha acabado O café, agora está saindo mais uma rodada De café O café está bem gostoso Uma tarde bem agradável, fim de tarde E a gente vai estar Encerrando o vídeo Agradecer a vocês pela atenção Um abraço, um beijo carinhoso Para todas as mães do Brasil E do mundo Dos irmãos na obra Pena que a gente não pôde estar tudo junto aqui Mas em algum momento A gente vai estar de novo Se Deus quiser, se Deus assim permitir Vamos estar junto de novo Se liga aí que a gente quer fazer mais lives Quer fazer um sorteio bem legal Estamos aprendendo, então desculpe alguma coisa Que não sai bem legal, que a gente ainda não Ainda está aprendendo Tem um ano de caminhada aí Que nós estamos com o canal ali E está só indo Está crescendo Então Obrigado aí mais uma vez Compartilhe o vídeo Se você Não compartilhou aí Deixa o seu joinha Dá o like aí E se inscreva no canal Se não é inscrito também Isso é muito importante Não é mãe? Então repete para eles Se inscreve no canal E vocês vão ser abençoados, né? É verdade Olha aí, viu? Então tá Até mais aí Até a próxima, pessoal Um beijão aí Todas as mamães Desculpe Tchau Tem Tchau A CIDADE NO BRASIL